Muito boa tarde, o meu nome é Márcia Simões, vivo em Miranda do Corvo, sou advogada em Miranda do Corvo, portanto trabalho aqui, vivo aqui, aqui luto pelas causas em que acredito, corro percussões, não naturalmente em Miranda do Corvo, mas também, aqui me emociono e aqui soube em Miranda do Corvo que existia este blog, os livros lidos, esta lufada de ar fresco que nos vem a trazer uma coisa tão bonita, que as pessoas lerem umas para as outras e partilharem no fundo as palavras, que é o mais importante de tudo, e assim eu também fico, ouço alguém a ler e vou ler eventualmente essa obra e espero que a minha leitura também possa ser nesse sentido, de alguém ir, por exemplo, ler a obra do poeta que eu vou aqui tentar ler, porque eu não consigo declamar, declamava ele, eu vou só apenas ler, portanto eu tive conhecimento deste blog através do Carlos Marta, nenhum professor fez o que o Carlos Marta conseguiu fazer comigo, que foi ensinar-me a ler, ensinar-me a tirar as devidas conclusões do que lia, não era só ler, era o porquê daquelas palavras terem sido escritas e naquele tempo, naquela altura, o porquê, o porquê, o porquê, sempre o porquê, eu vou ler um poema de um poeta de Abril, de um poeta militante de Abril, de um poeta que tentou que Abril se cumprisse, que lutou para que Abril se cumprisse, que escreveu o Abril assim como ninguém escreveu nesta semana em que comemoramos o 25 de Abril, que deve ser comemorado, isto é importante que se diga, deve ser comemorado, não a portas fechadas, mas com o povo, deve ser celebrado, deve ser cumprido, só o celebrando é que o podemos cumprir, depois podemos cumpri-lo todos os dias na nossa vida, de uma forma ou de outra, defendendo a Constituição, mas a Constituição de Abril também é um dos textos mais belíssimos que Abril pariu, perdoem-me a expressão, eu acho que este entroito poderá dizer muito já acerca do poeta que eu vos vou ler, Ari dos Santos, o poeta que melhor disse Abril, o poeta que mais me emociona, o poeta que tem uma cadência completamente, tinha um domínio da palavra escrita, falada, que lhe dá uma cadência absoluta, e mais, tinha algum domínio social e alguma sensibilidade social que lhe permitiam escrever as coisas que escreveu. E portanto, não vos vou amassar com 13 minutos das portas que Abril abriu, peço-vos encarecidamente para irem pesquisar em outros blogs, para que alguém, até lançando o réptil, que alguém publique aqui verdadeiramente declamado, ou então só lido as portas que Abril abriu, são 13 minutos absolutamente fantásticos, absolutamente lindos, que me arrepiam constantemente e me continuo a arrepiar, e portanto, mas eu não consigo, não sou, não sou, o Ari dizia aquilo, aqueles 13 minutos de uma forma sublima, e então não vou arriscar de forma alguma, de forma alguma fazer essa, sequer tentar subir num patamar que eu quase que julgo sagrado, para ler uma expressão. Então, aqui vai. Em nome dos nossos braços, em nome das nossas mãos, em nome de quantos passos deram os nossos irmãos, em nome das ferramentas que nos magoaram os dedos, das estruturas, das tormentas, das chavícias, dos degredos, em nome daquele nome que herdámos dos nossos pais, em nome da sua fome, dizemos, não passam mais. E em nome dos milénios de prisão adicionada, em nome de tantos gênios com a voz amordaçada, em nome dos componenses com a terra confiscada, em nome dos portugueses com a carne estilhaçada, em nome daqueles nomes escarrados nos tribunais, dizemos que há outros nomes que não passam nunca mais. Em nome do que nós temos, em nome do que nós fomos, revolução que fizemos, democracia que somos, em nome da unidade linda flor da classe operária, em nome da liberdade flor imensa e proletária, em nome desta vontade de sermos todos iguais, vamos dizer a verdade, dizendo, não passam mais. Em nome de quantos corpos nossos filhos foram feitos, em nome de quantos mortos vivem nos nossos direitos, em nome de quantos vivos dão mais vida à nossa voz, não mais seremos cativos, o trabalho somos nós. Por isso, tornos, enxadas, canetas, fresas, dedais, são as nossas barricadas que dizem, não passam mais. E em nome das conquistas vindas dos ventos de abril, reforma agrária controla o prário no meio fabril, empresas que são do Estado, porque o seu dono é o povo. Em nome de lado a lado termos feito um país novo, em nome da nossa frente e dos nossos ideais, diante de toda a gente dizemos, não passam mais. Em nome do que passamos, não deixaremos passar, o patrão que ultrapassamos e que nos quer trespassar. E por onde a gente passa, nós passamos a palavra. Cada rua, cada praça, é o chão que o povo lava. Passaremos adiante, com passo firme e seguro. O passado é já bastante. Vamos passar ao futuro. Celebrem o 25 de abril. Sempre, domingo e todos os dias. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.